Jorge é quem abre os caminhos, sou Tonton é quem abre as porteiras São Benedito, ele é chefe de mesa, toma em conta do nosso terreiro Jorge é quem abre os caminhos, sou Tonton é quem abre as porteiras São Benedito, ele é chefe de mesa, toma em conta do nosso terreiro E vamos ver quem pode mais, é um Deus lá no céu E vamos ver quem pode mais, é um Deus lá no céu E vamos ver quem pode mais, é um Deus lá no céu E vamos ver quem pode mais, é um Deus lá no céu Jorge, oh Jorge, Jorge que vem batalhar Jorge, oh Jorge, Jorge que vem saravar Jogun é matinata, Jogun é beira-mar